salve pessoal bem vindos ao canal planeta 3ds eu sou ludo hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar configurar e rodar os jogos de 3ds no emulador de 3ds chamado citra e eu vou estar usando aqui a versão de computador este aqui não é um tutorial para quem quer rodar emulador de 3ds no android é para quem quer rodar no computador tá certo então sem mais demora enquanto rola abertura e vai deixando like se inscrevendo no canal e vamos lá bom tô aqui como sempre tudo começa no google vamos pesquisar diretamente aqui ó citra emulator pra não ter desculpa que não vai encontrar aqui ó citra emul.org né abrir não preciso nem olhar nada aqui o download rir já vou encontrar aqui ó download para windows 64 o meu windows é 64 bits se você não sabe o que significa tudo bem pode vir aqui em outras plataformas é manual download eu não tô vendo versão pra 32 bits aqui será que tem pra 32 bits eu acho que não vai ter só para computador 64 bits mas é muito difícil ter computador que não pegue 64 bits hoje em dia então vou aqui é nightly procure sempre as versões canary que é sempre as que tem as atualizações mais rápidas certo essas nightly aqui elas primeiro sofrem bastante testes e tal de estabilidade para depois sair e demora para sair as coisas novas a canary não ela ela vai sempre está saindo muito rápido com as features mais atuais possíveis então eu vou aqui ó pronto baixou aqui ó citra vou abrir aqui para ver é tem uma pastinha aqui eu gosto de abrir primeiro aqui porque às vezes é os arquivos tudo solto a gente extrai ali acaba quando aquele monte de arquivo então olha aí tá aqui o citra o emulador faltas roms né eu tenho duas roms aqui o pokémon alpha safari e o mario kart 7 é como é que baixa as roms né algumas pessoas eu sei que estão fazendo essa pergunta eu não vou fazer tutorial de baixar não mas eu vou deixar uma informação importante quando você for pesquisar procurar suas roms para baixar pesquise assim ó o nome do jogo pokémon ômega rubi tá bom ele é de qual aparelho do 3ds e o que você quer você quer uma rom você não quer uma cia que é aquele que instala direto no 3ds você não quer isso aí você quer uma rom rom decrypted sempre coloque decrypted para poder facilitar você encontrar a rom desencriptada que que é isso se você encontra uma rom virgem e tentar rodar no emulador você vai precisar de um 3ds colocar essa rom no 3ds usar é o gold mod para desencriptar ela para depois você conseguir usar e aí não não rola né é muita perda de tempo você já procura decrypted ó download é versão europeia desencriptado para citra já encontrei aqui a rom ó com certeza vai cair em um monte de propaganda e tal e essa parte aqui eu acho que não é preciso fazer ó esse aqui já tá no link magnético para baixar foi até fácil esse aqui então beleza as roms estão aqui vamos abrir o citra né então eu vou aqui nesse citra traço qt pronto tá aqui clique duas vezes para adicionar uma pasta pronto eu selecionei aquela pasta de roms que tem na minha área de trabalho e já apareceu aqui mario kart 7 e pokémon alfa sapphire é deixe me ver o que a gente pode fazer aqui já para iniciar configuração inicial é claro as teclas né controles eu vou mapear aqui do jeito você pode usar um controle conectado você pode configurar nas teclas do teclado eu vou colocar nas teclas do teclado aqui por enquanto né definir meu a meu bem eu venho aqui limpar tudo que aí fica tudo limpinho aqui você configura depois beleza aí você vem aqui ó clica aqui na caixinha e digita a tecla que você quer que seja usada uma tecla a beleza essa parte que é o normal de todo emulador né tá configurado aí eu não preciso configurar mais nada por enquanto só testar eu vou começar utilizando o alfa sapphire vou abrir ele aqui dá dois cliques a questão para rodar o citra é você ter um computador com processador pelo menos de 3.2 gigahertz alguma plaquinha de vídeo mais ou menos não precisa ser nenhuma placa muito cara essa mesmo que eu estou usando aqui me custou 250 reais é uma placa bem bem básica mesmo e o principal é que essa placa tenha suporte ao pngl 3.3 é 3.5 para cima se não tiver não adianta que não vai rodar se você tem um computador que é muito fraco muito fraco mesmo não tem muita mágica que você possa fazer aí pra conseguir rodar até mesmo porque já vem nas configurações mais básicas possível olha só gráfico solta na resolução nativa que a menor que é 400 240 se quiser tirar isso aqui ó talvez ajuda só um pouquinho de nada todas as opções aqui já estão desabilitados não tem muito que se possa fazer dá pra desativar essa opção aqui também né mas causa um pouco de latência no áudio mas melhora um pouquinho o desempenho aí desativei o filtro de linear ali e acabou ficando olha só quando meio distorcida a as letras ali né posso configurar aqui sistema gráficos nativo duas vezes o nativo pronto ficou bem melhor agora ou se você tiver um computador realmente bem forte bem potente você pode também experimentar olha só quem sabe fazer pra fazer um gameplay e tal você pode vir aqui nos gráficos cadê a tela single screen side by side e você pode até colocar uma resolução bem alta ó mas ele vai ficar pesado você tem que ter um aparelho bem potente para conseguir rodar ó fica realmente muito bom a qualidade fica muito boa tem os pets aí na internet que você tira essas linhas serrilhadas aí também que elas são postas aí de propósito aqui nós já estamos uma resolução bem alta no meu aqui começou já dá umas engasgado por causa da resolução de 4x bora ver 3x como é que fica tá pulando o frame vai ver 2x 2x ainda tá bom até demais pra quem tem dúvidas sobre o toque é só utilizar o mouse normalmente tudo funciona como deveria controles também eu costumava utilizar joystick mas no momento que eu tô fazendo apenas o vídeo aqui estou usando somente o teclado mesmo e não tem segredo nenhum só ir lá na configuração do mesmo jeito que eu coloquei as teclas do teclado a gente pode colocar pra o joystick lá também então pessoal é assim que você baixa que você configura o cintra não tem muito o que configurar né você só escolhe mesmo aquelas questões de qualidade gráfica e se não roda mesmo se está rodando muito lento não tem muito o que você fazer não existe milagre para fazer a coisa rodar em um hardware que não consegue que não tem potência suficiente né o cintra não requer muita coisa mas também é lembrando que jogos de 3ds é claro hardware de um 3ds é bem mais baixo mas emulação é assim emulação sempre será mais pesada muito mais pesada quando for emular porque o aparelho precisa converter as instruções as instruções do processador do 3ds para o processador da máquina que estiver usando então é como se você tivesse dando várias voltas aí para conseguir reproduzir o mesmo que reproduzir lá no 3ds então pessoal se esclareceu aí para você se te ajudou você tinha dúvidas sobre como baixar como instalar como rodar os jogos que tipo de jogo de rom que funciona aqui no cintra você deixa aí o like se inscreve no canal para mais vídeos como esse eu ainda vou fazer um vídeo especial mostrando como jogar online no cintra beleza então um abração a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí